Atenção! O idade da partida para o quarto pairo, Baby King largou com vários tempos de atraso. Hard King tomou a ponta, Seusgarden corre em segundo, avançando lá por fora, Lavoro Persu tomou a segunda e tomou a ponta. Seusgarden passou para a segunda, cabeça Hard King em terceiro, um corpo inteiro, Ovinac em quarto, vários. Na quinta colocação aparece Roblin, sexto Rosenwald, em sétimo afastado Baby King. Bessie, a grande curva e Lavoro Persu, a ponteiro tem dois e três para Seusgarden por fora e Hard King lutando pela segunda. Um corpo inteiro, Alvinac em quarto, vários, Roblin em quinto, Rosenwald em sexto, Baby King mais próximo em sétimo. Passam da primeira para a segunda, metral da grande curva e Lavoro Persu, a ponteiro, Seusgarden em segundo, Hard King em terceiro, lá por fora, o Alvinac vai se chegar ao mais próximo em quarto, afastado e Roblin em quinto. Contorna a curva chegada e entram pela reta Fraulin, a quatro e cinco, Lavoro Persu. É o ponteiro, tem dois e três, cobre levantada para Seusgarden, correr em segundo, Hard King colado a cerca inteira em terceiro. Na quarta colocação, Alvinac, pisar a seta dos trezentos metros, mas Lavoro Persu tem boa folga ainda, dois cobre levantada para Seusgarden, cá por fora, mais próximo em segundo, Hard King lá por dentro em terceiro, Alvinac em quarta, duzentos do vencedor, na ponta, Lavoro Persu. Seusgarden avança por fora, já vai tomando a ponta, alivrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corventeiro lá por dentro, Lavoro Persu ainda corre em segundo com Hard King, avançando coladinho a cerca inteira na luta pela segunda. Na ponta, firme, Seusgarden, cá por fora, Lavoro Persu ainda em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para Seusgarden, segundo para Lavoro Persu, depois Hard King, Alvinac, Baby King, Rosenwald, e por último, Roblin, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabarum. Samos a vitória para dois, Seusgarden.